Embora não te convenças É mais tarde do que pensas Tudo acabou O meu amor foi-se embora Pois traído a toda hora Não perdoou Foram muitas as loucuras Foram tantas amarguras Que embora não te convenças É mais tarde do que pensas Quisera ter uma vida apaixonada Queria ver, queria amar e ser amada Não entendeste aquilo que ambicionava E nem soubesse perceber Que me afastava Por isso agora Embora não te convenças Eu vou me embora É mais tarde do que pensas Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora